Promoção não perca a hora e o brinde no Queeres! TV Filco 14 polegadas com controle, só 29,80 mensais! Micro System Filco para um CD, 28 mensais! Brinde! O relógio! E ganha as cautelas dos golaços! Bicicleta Barra Circular ou Tropical da Monarque, apenas 20 mensais! E a Mountain Bike 18 Marchas, só 18,90 mensais! Coloque o relógio na parede! E o Queeres no coração!